Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu vou preparar uma sobremesa que é um pudim de tutti-frutti, muito gostoso, fica com aquele gordinho de chiclete que as crianças adoram e é muito fácil de fazer. Eu espero que vocês gostem, vamos lá para a receitinha. Gente, para essa sobremesa eu vou utilizar 300 ml de leite quente, está fervendo aqui, eu acabei de ferver, uma caixinha de leite condensado de 395 gramas, uma caixinha de creme de leite, 350 ml de leite frio ou gelado e aqui tem três envelopes de gelatina, sabor tutti-frutti, que eu estou utilizando essa daqui. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou preparar. Aqui está o leite bem quente, eu vou dissolver essa gelatina aqui dentro, vou mexer bastante para ela dissolver aqui. Olha, ela fica bem azulzinha. Um cheirinho de chiclete, dissolve bem mesmo. Ó, já dissolveu. Agora eu vou colocar no liquidificador. Meus amores, agora aqui no liquidificador eu vou colocar o leite frio, né? Vou colocar o creme de leite, o leite condensado. Agora eu vou colocar a gelatina dissolvida no leite também. Agora, meus amores, eu vou bater bastante, tá bom? Mais ou menos um minuto, para ficar bem misturadinho. Terminei de bater, agora eu vou pegar aqui. Ó, essa forminha aqui é de pudim de plástico, essa aqui vai até no micro-ondas. Eu vou colocar aqui dentro, eu untei aqui com óleo, tá? Para facilitar na hora de tirar. Olha que delícia, gente. Se a sua criança não come pudim, aqueles pudim tradicional, faça esse pudim aqui que elas vão comer. Porque fica um sabor de chiclete delicioso. Nessas horas eu viro criança, porque eu adoro pudim de tutti-frutti. Agora eu vou levar na geladeira por mais ou menos 4, 5 horas, até ficar firme. Aí eu volto para mostrar para vocês. Gente, já está prontinha a receita, eu vou desenformar, tá? Não repare isso aqui, porque meu filho enfiou a colé aqui dentro para comer. Diz ele que não estava aguentando esperar e fez isso aqui. Vocês acreditam? Mas tá bom, eu vou desenformar aqui agora para provar para vocês, tá bom? Eu não poderia deixar de desenformar e mostrar para vocês porque ele meteu a colé aqui, tá? E outra, eu não vi. Eu fui ver na hora que eu fui pegar para desenformar. Tá soltinho já, ó. Soltinho. Vou virar assim. Olha. Já soltou. Tcharam, tcharam. Olha, gente, que delícia. Olha. Que delícia. Vou provar agora. Cortar aqui um pedaço. Hum. Olha, gente. Que delícia. Olha, meus amores. Ela não fica dura, tá vendo? Não fica dura. Olha. Vou provar um pouquinho. Hum. Hum. Tem aquele gortinho de chiclete. Muito gostoso. Hum. Muito bom. Muito bom. Então é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Faz aí na casa de vocês, para as criançadas, que elas vão adorar. Tem um saborzinho de chiclete maravilhoso, tá bom? E fica muito gostoso. Um beijo para todos vocês. Ficam com Deus. E até a próxima receitinha. Tchau.